Me disseram que tu vais embora Todo vale começa a chorar A alegria que havia no vale Nós sabemos que tu vais levar Meu sorriso era o meu sorriso E o meu sol eras tu, meu amor Todo vale vermelho de chora Solitário com a minha dor Mas se um dia quiseres voltar Estarei te esperando, meu bem Para o vale do rio vermelho Voltará alegria também Para o vale do rio vermelho Voltará alegria também Voltará alegria também Para o vale do rio vermelho Obrigado.